Paz Não sei o que aconteceu Quanta gente te procura Quanta gente te esqueceu Paz Parece que foge de mim Tanta gente perde amor E perde o direito de sorrir Paz Balas de sonhos perdidos Assaltos, escândalos São tantas guerras Que hoje estampam os jornais Paz Drogas de sonhos perdidos Corruptos, planos Por que tanta fome? Se hoje o mundo perde Paz A paz que o mundo quer Podemos dar Basta você querer Basta eu acreditar A paz que o mundo quer Podemos dar Basta você querer Basta eu acreditar A paz que o mundo quer Mesmo que seja difícil Que digam que é impossível Você tem que acreditar Você tem que acreditar A paz que o mundo quer Podemos dar Basta você querer Basta você querer Basta eu acreditar Basta eu acreditar A paz que o mundo quer Podemos dar Basta você querer Basta eu acreditar Basta eu acreditar Basta eu acreditar Basta eu acreditar Basta eu acredito Obrigado.